Música Diferente de muitos candidatos que estão pedindo oportunidade, hoje estão pedindo voto para depois fazer Jorroma não, Jorroma já fez muito por essa cidade e agora espera o apoio e a confiança de todos vocês E é por isso que minhas amigas e meus amigos, que eu tenho a honra de dizer que eu, que eu peço aos meus amigos A todos aqueles que confiam na minha luta, no meu trabalho, que estão no meu projeto de vida, seja do presente, seja do futuro Aqueles que torcem pelo sucesso do nosso trabalho, eu peço que voltem junto comigo no dia 7 de outubro, no 10, 25, que é meu deputado